Boa tarde a todos, estamos ao vivo na página da LNF, diretamente aqui de Joaçaba, Santa Catarina, do Centro de Defensos da UNOESC. Eu sou Mayeli Rao, assessora de comunicação de Joaçaba Futsal. Aqui ao meu lado está o jogador Lucas Selbach, que a partir de agora participa desse bate-papo e está à disposição para responder aos comentários, às perguntas dos seguidores. A gente vai acompanhar tudo aqui pelo celular e você pode deixar o seu questionamento que o Lucas Selbach vai responder. Então, boa tarde Lucas. Inicialmente, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre o Joaçaba Futsal 2017. Você que interessou na equipe este ano, o ano de estreia de Joaçaba na Liga Nacional e você que é o artilheiro do nosso time na repetição com o empate-papoço. Boa tarde, boa tarde a todos que estão acompanhando, que são amantes de Joaçaba. Na verdade, o Joaçaba está sendo uma surpresa na Liga Nacional pelos resultados expressivos que a gente vem alcançando. Mas, para quem está aqui no dia a dia, para quem conhece, para quem está conhecendo aqui toda a estrutura, tudo o que vem acontecendo aqui, a gente sabe que não é por acaso que a nossa equipe está chegando onde está chegando. Toda a diretoria muito comprometida, os atletas que estão aqui, estão formando um grupo incrível. Então, tudo o que está acontecendo aqui, toda essa mobilização que está tendo na cidade, está sendo para agraciar o trabalho que está sendo feito, que é um trabalho incrível. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória no Futsal até chegar aqui no Joaçaba. Bom, na verdade, comecei a jogar profissionalmente em São Paulo, onde eu fiquei por três anos, e consegui ser vice-campeão paulista em 2012, foi a primeira vez que foi a Liga Paulista de Futsal. Ali, eu fui um dos destaques do campeonato, e fui jogar minha primeira Liga Nacional em Maringá, em 2013. A partir disso, de lá eu saí no meio do ano, joguei o cataridense em Laches, e depois eu fui para Lajeada, onde em 2015 a Lache também entrou na Liga Nacional de Futsal. E ali a gente teve bons resultados, a equipe se destacando, como é aqui no Joaçaba também. No final do ano passado, eu estava há três anos em Lajeada, e eu acabei saindo para o Guarapuaba, que também é uma cidade que respira Futsal, que tem uma grande torcida, que é muito bom de jogar lá. E a partir dali, do desempenho que eu tive, eu entrei em contato, o Joaçaba entrou em contato comigo, com o meu empresário também, o Pepe, e a gente conseguiu vir para cá, de uma forma que foi bom para todos. E aqui a gente está sendo muito feliz, só agradecer por tudo que o Joaçaba passou conosco. Joaçaba, a gente tem dez jogos na Liga Nacional, são quatro vitórias, três derrotas e três empates. Qual que é a tua expectativa a partir de agora, nessa trajetória, agora que vem pela frente aqui em Joaçaba? É, nós temos seis jogos agora para terminar a primeira fase da Liga Nacional, e o nosso objetivo é terminar na parte de cima da tabela. A gente liderou a competição em alguns momentos, agora nós tivemos uma sequência difícil, nós tivemos algumas derrotas, mas, como eu digo, da forma que é trabalhada, da forma que a gente acredita no trabalho, a confecção que todos têm, com certeza isso vai ser superado. No próximo jogo, a gente já tem mais um grande jogo aqui em Joaçaba, a gente sabe que a torcida está acompanhando muita gente, está fazendo uma festa bonita no ginásio. Então, a gente espera que tudo isso só venha a coroar o nosso trabalho, que, como vem sendo uma pontuação, a gente está em oitavo lugar, mas, vencendo, a gente já encosta no G4, ali na parte de cima da tabela, e por ali que a gente quer terminar essa primeira fase. Legal. O pessoal começou a comentar aqui em Selva, que o João Garcia falou, joga muito aquele gol contra o Cascavel, de voleia no ângulo, tu lembra desse plano? Lembro, foi, como eu disse, no Paraguá, eu tive uma ótima passagem por lá, foi o primeiro plástico que eu joguei com a camisa do Cádio contra o Cascavel, são os dois maiores vencedores ali do estado do Paraná em atividade hoje, e, com certeza, eu me lembro, a gente sempre lembra dos bons momentos, ali eu fui muito feliz, a nossa equipe foi bem, a gente acabou sendo desclassificado na semifinal do campeonato, mas lembro, sim, um abraço, obrigado pela lembrança, foi muito bom. E aqui em Jossaba, o que mais te impressionou? Foi a torcida? Foi a excepção da torcida? Existe uma torcida muito forte aqui em Jossaba. Com certeza. O jogo que, a primeira vez que eu digo, dentro de quadra, que eu senti, um atleta estava do meu lado ali, se eu não me engano, era o vinho, a gente já saiu, mas a gente saiu da quadra, no jogo contra o Pato Branco, valia a liderança, e a torcida começou a cantar, o ginásio inteiro cantando junto, a gente só se olhou e falamos um para o outro, olha o clima disso, olha o que está acontecendo aqui, o quanto essas pessoas acreditam no nosso trabalho, o quanto o Jossaba Futsal está sendo grande, disputando a liderança de uma competição incrível, e através de tudo o que acontece aqui, não só do trabalho dos atletas, mas de todos os envolvidos, eu fico muito feliz, de verdade, poder, como se diz assim, estar num lugar que a torcida abraça tanta gente. Como é que é voltar a jogar a Liga Nacional, já que você está muito bem fora da Liga, e agora está retornando com o Jossaba? Sim, eu fiquei um ano de fora, quando eu saí do Maringá, que um ano em Lajada eu não joguei, e com certeza jogar a Liga é uma expectativa diferente, é um torneio diferente, cada jogo é decidido num detalhe, muitas vezes a gente está bem no jogo, como no jogo contra o Magnus, que foi a nossa última partida, nós jogamos muito bem durante a maior parte do tempo, e no final, no goleiro linha, que é um fator muito forte da equipe deles, eles acabaram desequilibrando o jogo, e isso só mostra o quanto essa competição é difícil, o quanto a gente tem que estar preparado a todo momento, a cada dia, a cada treinamento, mas isso é o que o atleta gosta, poder participar de uma competição dessa é o sonho de muitos, eu já consegui realizar, já estou indo para a quinta vez que eu disputo essa competição, e eu fico feliz com isso, mas sei também que o Joa Saba pode ir mais longe, a gente tem esse objetivo de poder surpreender nessa liga. E a importância de jogar a Liga Nacional, que você não vou te falar, mas a importância, como você falou, para todo atleta, todo atleta busca isso, que está, cessa de crime nacional. Sim, com certeza, aqui no Brasil, qualquer atleta que estiver fora da Liga Nacional, que estiver disputando o Campeonato Estadual, uma equipe que não está disputando a Liga, o sonho dele é poder chegar numa equipe da Liga Nacional, e o Joa Saba, também sei como é difícil conseguir disputar a Liga Nacional, por tudo que envolve, toda a logística, todo o investimento, uma equipe competitiva que foi formada, nós sabemos o quanto é difícil, não só para o atleta, como também para as entidades. A Intel, que era uma grande equipe, já foi bicampeã da Liga Nacional, esse ano baixou o investimento, mas lá pelo trabalho das pessoas que têm lá, a seriedade que têm, supervisor, técnico, do pessoal que investe, a gente sabe também que vai voltar forte, mas isso mostra um pouco da dificuldade que o futsal vem sofrendo no Brasil, talvez por alguma desorganização que vem agora, a seleção brasileira está começando a se reerguer, a nossa seleção é a melhor do mundo, então a gente sabe que o sonho também é jogar Liga, e também consequentemente o sonho de enxergar a seleção brasileira. Selva, que você tem um irmão gênio, que também joga futsal, fala um pouquinho dessa relação aí, como é que se interessaram os dois nessa modalidade? Sim, desde pequeno a gente joga junto, nós somos de Canos, no Rio Grande do Sul, e lá a categoria de base era muito forte, a gente jogou por muitos anos na equipe do CEP, que era o time da Petrobras na época, disputamos o campeonato estadual, e eu e ele sempre juntos. Em 2008 a gente jogou o último ano junto, na Ubra, quando ainda era atleta juvenil, e ele foi jogar futebol de campo e eu segui em futsal. E depois em 2012, quando a gente chegou na final do campeonato paulista, pelo time de Vinda Marangaba, a gente estava junto comigo novamente, e depois disso a gente jogou mais dois anos juntos em Lajardo, a gente tem uma parceria de muito sucesso, a gente tem uma amizade muito grande entre irmãos, então o meu irmão é muito especial para mim, acredito que ele esteja assistindo aí também, um abraço, obrigado por tudo que tu já passou comigo dentro da quadra, porque realmente é especial poder dividir as quadras com uma. O pessoal está comentando aqui, está elogiando bastante, eu acho que o profissional, e aqui o pessoal está comentando, é que se deve ao sucesso do Joa Saba na Liga, ganhando de grandes e tradicionais equipe, Sim, assim como o Filosofo do Joa Saba, também é uma filosofia que, vamos dizer assim, ela encaixa com a minha, que é uma filosofia de trabalho, de serenade, de comprometimento, não só dentro da quadra, como fora também, a gente sabe o produto que é o futsal, a gente sabe quantas crianças, nós somos espelhos para ele, quantas crianças se inspiram na gente, e quantas pessoas vêm aqui para assistir a gente, sabendo que a gente tem que dar o nosso melhor, para que aquelas pessoas possam ir satisfeitas para casa. Isso é falado no vestiário do Joa Saba Futsal, que o nosso dever é, quando a gente entra ali, a gente fazer sempre o nosso melhor, para que quem veio nos assistir, mesmo que não tenha um resultado positivo, como aconteceu a primeira vez do ano contra o Magnus, eles possam ir para casa satisfeitos, ver que a gente deu o nosso melhor, não só por nós, mas também para o Joa Saba Futsal, por eles que nos incentivam. O Cauê está a se ver, aqui é uma curiosidade, quer saber se o Selva, que é por causa da cidade do Rio Grande do Sul. É, na verdade, é o meu sobrenome, Selva, e a minha família é muito grande, lá no Rio Grande do Sul, Selva, que é uma cidade do interior, eu nasci em Porto Alegre, eu e meus irmãos, mas nós temos parentes espalhados por lá, ali, por aquela região ali de Montenegro, São Sebastião do Carim, mas eu não sou propriamente da cidade de Selva, e é só o meu sobrenome. O BR Futsal, eu acho que é uma página que está perguntando, Selva, você continua no próximo ano no Joa Saba Futsal? Já pensou alguma coisa sobre isso? na verdade, na verdade, o ambiente aqui, o projeto que tem aqui, é uma coisa fantástica, como eu digo, para sair daqui, só se for para algo muito grande, se for algo muito melhor, porque é gratificante trabalhar aqui, nós somos desafiados diariamente, a crescer, a estarmos juntos, a estarmos unidos, e a gente também tem, os atletas também abraçaram essa causa de crescer o Joa Saba, assim como tem o Cassiano, como tem o Márcio, o Michel, o Michael, o Max, o Adriano, se eu for citar todos aqui, que fazem parte disso, eu posso acabar esquecendo alguém, mas com certeza, aqui é fantástico de jogar, a intenção de todo atleta, quando chega no lugar, é ficar ali por muito tempo, eu também, eu me sinto bem aqui, me sinto à vontade, e gostaria muito de ficar, mas também depende dos nossos resultados esse ano, que a gente está mirando algo alto, e com certeza conseguiremos. Vamos falar um pouquinho desse jogo, desse próximo jogo de domingo, contra o Concorde, um clássico regional muito importante, que a gente precisa da vitória, né, do seu? É, na verdade, nós enfrentamos o Concorde aqui, no centro de eventos, e nós empatamos pelo estadual, e agora pela Liga Nacional, a gente vai ter mais um desafio contra eles, eles são uma equipe que não viu muito bem na tabela, mas nós sabemos da qualidade do elenco, sabemos o quanto ali tem jogadores também que se dedicam, como a gente se dedica, cada jogo é decidido em detalhe, essa é a Liga Nacional de Futsal, e a nossa equipe foi treinando há duas semanas, a gente teve a folga nessa rodada, a gente está muito confiante, pelo trabalho que a gente vem fazendo, a gente conseguiu crescer na parte física, com esse tempo mais rápido que a gente teve, para se preparar para o jogo, sabendo que vai ser muito difícil, sabendo que se a gente não estiver concentrado, focado 100% do tempo, a gente não vai conseguir a vitória, mas os atletas que estão aqui, tem essa característica, a gente acredita nisso, a gente acredita sempre na vitória. Depois desse jogo em casa, que a gente tem no próximo domingo contra o Ruford, a gente tem duas disputas fora, muito importantes também, em casa do Barbosa, e também contra a Rota Green, ainda nesse mês, né? Sim, na verdade, é muito importante que a gente consiga pontuar agora em casa, porque jogar contra a calda do Barbosa, lá no Rio Grande do Sul, é muito difícil, é uma equipe de muita tradição, a gente também já tem alguma ideia, de como eles estão, chega nessa altura do ano, todas as equipes já se conhecem, tem muitos vídeos, já saíram alguns jogos, sabemos que vai ser muito difícil, lá em Marichal Rondon, não será diferente, foi a equipe que ano passado, foi eliminada como o Guarapuaba, então eu sei da capacidade deles, sei da qualidade da equipe, como eu digo, na Liga Nacional, não tem como escolher a adversária, todos os jogos são jogos muito difíceis, se nós não estivermos totalmente preparados para aquele jogo, a gente não consegue evitar. Você falou antes, ele ainda foi em torcida, que é fundamental, a nossa torcida aqui é fundamental, então como está a torcida, para participar desse jogo no domingo, às 19h, aqui no centro da Edelense, não é? Com certeza, queria já convidar desde agora, para que faça a mesma festa que fez contra o Magnus, que fez contra o Pato Branco, que fez nos outros jogos, é incrível para o atleta sentir essa energia que vem da torcida, isso nos motiva ainda mais, isso faz com que a gente cresça dentro do jogo, e com certeza isso nos deixa mais perto da vitória. Então, domingo às 19h, mas esse grande desafio pela Liga Nacional, conto com a presença de todos vocês. Então, seu Bac, a gente vai encerrando esse nosso bate-papo ao vivo, aqui na página da LNF, eu queria que você deixasse a tua mensagem, para quem está acompanhando, agradecendo a todos que acompanharam, que participaram, que questionaram, o seu Bac aqui, então deixa a tua mensagem no final. Muito obrigado pela interatividade, parabéns pela Liga Nacional também, que está fazendo esse tipo de coisa, aproximando nós dos amantes do futsal, das pessoas que gostam, que nos acompanham, fico muito feliz por poder participar, porque aqui no Joaçava temos muitos atletas referência, eu fui escolhido, também fico muito feliz com isso, e obrigado, continuem torcendo pela gente, continuem acompanhando, para nós isso é um combustível que faz com que a gente melhore sempre. Um abraço. Então, obrigado a Selva, agradecemos também a Liga Nacional pelo espaço, pela oportunidade. Obrigada a todos que participaram. Um abraço.